Benfiquista, olha essa ótima notícia que acabou de sair nessa quarta-feira. O presidente Rui Costa está de olho no mercado de transferência. E tem uma jovem promessa do futebol chileno que chamou a atenção do Benfica. Nesse vídeo vou-te contar tudo, mas já peço o seu like e seu comentário nesse vídeo. E também se inscreva em nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. E ao se inscrever, ative o sino das notificações na opção Todas. E receba todas as informações do nosso glorioso. Vamos para a notícia. O portal chileno, Bola VIP, avança esta quarta-feira que o Benfica estará de olho na contratação do jovem extremo-esquerdo Alexander Aravena, que tem dado nas vistas ao serviço da Universidade Católica, do Chile. A mesma fonte adianta que alguns responsáveis dos encarnados já terão abordado os representantes do internacional chileno e perguntado pelos valores pelos quais poderiam fechar a sua contratação. Emissários do Clube da Luz terão estado, inclusive, há uma semana em Concepción de Moda a acompanhar a exibição do jovem de 20 anos no jogo da seleção do Chile frente a Cuba. O extremo, que também estará na mira de Club Bruges e Norwich, foi titular na partida, tendo saída aos 72 minutos. Esta época, o Aravena somou 7 golos e 3 assistências em 15 jogos disputados. Deixe nos comentários a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho da notificação para você receber todas as notícias do Benfica. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho